oi amores quase que não ia ter live hoje pense o frio e eu atrasei tudo 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 Zé não estava aqui para me dar um suporte mas vai sair com certeza uma live uma pintura bem linda uns hibiscos bem grande que vocês vão amar é uma pintura assim que dá para vocês fazerem no quadro que dá para vocês fazerem numa coxa de cama numa peseira e na passadeira porque vai ficar assim grande que nem aqueles girassóis que está ali atrás são só dois hibiscos mas bem grande comecei era para começar 8 e 15 mas aí eu comecei um pouquinho mais cedo para a gente conversar um pouquinho e aí e a gente já acostumou né gente terça-feira tá aqui com vocês nossa aí quando a gente não fica 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 assim um vazio parece que tá faltando algo e sim tá faltando algo e deixa eu achar aqui meu meu vídeo e para poder eu sempre divulgo a tarde tudo hoje não deu tempo nada 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 foi muita correria é para botar coisas para fatores para botar a coisa no correio e aí e aí e é e ei ó 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 grandparents e aí eu vou ter que fechar que essa corda Eu tenho duas aulas patrocinadas Uma é a flor de pitaia Linda demais, mas é uma aula bem delicada Porque eu nunca fiz, ela é cheia de detalhes Então eu ainda estou programando direitinho Porque não só eu quero pintar Eu quero pintar e quero que depois vocês pintem também Então a gente tem que programar um desenho Que a gente consiga fazer Eu consiga fazer e vocês também Porque tem coisa que a gente se atrapalha mesmo Ainda mais que eu vou fazer ao vivo Não posso fazer feio Né gente? Marisa Rodrigues, boa noite Já estou ligada na live Boa noite lindona Cida Boni Deixei meu joinha, estamos juntas Que bom Cida Clemilda Afonso Boa noite amada, boa noite Luzia Fonseca Vamos que vamos, boa noite Boa noite Laura Matos, boa noite querida Já deixei meu joinha Obrigada Laura Marilene Oliveira, boa noite Val Boa noite Marilene Silvia Fernandes, boa noite Boa noite Silvia Shirley Sbelg, rosas do Brasil Boa noite Boa noite minha amiga Que pintura linda Que peça maravilhosa Que você fez Com aquelas rosas amarelas Naquele vaso Gente, vocês tem que ir lá no canal Da Shirley Ver uma aula que ela colocou lá Uma ideia linda Um trabalho muito chique Parabéns viu Shirley Amei Fiquei com a mãozinha coçando Para fazer Se não fosse tanta coisa aqui Já estaria pintando Um vaso daquele Ficou show Vilma Gonçalves Cunha Boa noite Val Zé e amigos da live Boa noite Vilma Vaninho de Leite Oliveira Boa noite Val E a todos Povo lindo Boa noite Nisse Pintura Boa noite Val E Zé e a todos Boa noite Nisse Maria Brandão Boa noite a todos Boa noite Maria Brandão Vera Ferreira Boa noite Obrigada pelo joinha Maria Brandão Shirley de novo aqui Boa noite Val E a todos os amigos Boa noite Marisa Rodrigues Boa noite a todos Maria Vian Oi gente Boa noite Boa noite Maria Vian Maria do Socorro Lopes Boa noite Boa noite Socorro Dorcas Rodrigues Boa noite Valzinha Tudo bem Boa noite Zé Boa noite a todos Hoje promete hein Você gosta de hibisco Não é Dorquinha E vem esse brigante Boa noite Val Tudo bem minha linda Espero que sim Beijo Beijo pra você também Isabel Henrique Boa noite Val Já dei like Estou à espera Tá Que bom Obrigada pelo like Luciana Santos Ferreira Boa noite Val E Zé Arantes Boa noite a todos Boa noite Lu Parabéns pelas rosas Também estão lindas Viu Tá fazendo trabalhos lindos Só tô vendo lá no No Instagram E também lá no nosso grupo Terezinha Pasquale Val Adoro suas lives Ai que bom Cheiro Nesse coração lindo Terezinha Maria Vian Boa noite Val Zé Arantes Deus abençoe vocês Boa noite meu amor Oxe Não fui buscar Minha boininha E o É A golinha Pra colocar aqui Não deu tempo Maria Vian Mas prometo que vou Ficar linda e maravilhosa Com aqueles lá Eu adorei tudo Lourdes Ribeiro Boa noite Val Boa noite Lourdes Regina Fernandes Boa noite Beijos Suzano São Paulo Beijos Regina São Paulo também Tá bem frio né Ângela Maria Oi Val Boa noite Boa noite Ângela Conceição Franco Boa noite Boa noite Conceição Ângela Regina Boa noite Val E Zé E a todos Boa noite Ângela Regina Soeli Matoso Boa noite Val E Zé Boa noite Miga Vizinha Beijo Domingo Sávio Boa noite Valzinha Aí eu adoro essa pintura de hibisco Ah é Que bom Aldalemos Boa noite Val Prazeres Zé Arantes Seus gatinhos Já dei meu joinha Boa noite Os gatinhos tem um bem ali Ali Coisa fofa Lia Santana Boa noite professora querida Boa noite Lia Obrigado pelo joinha Domingos Francisca Miranda Boa noite Val E Zé Boa noite Francisca Beto Santos Boa noite Valzinha Senti sua falta Na terça-feira passada Feliz hoje Ai que bom Tô aqui hoje Não podia faltar né Ednauva Vieira Boa noite Zé E Val Estou ausente Na live Estava participando Do novenário Santo Antônio Já dei meu joinha Jequié Bahia Beijo pra você Minha querida Que bom É uma boa causa né É Maria Vinha Muito frio né Aldalemos Boa noite Meninas Sada Saber Boa noite Val Boa noite Sada Liliane Martins Boa noite Val E Zé A todos Boa noite Liliane Viviane Boveri Oi Val Boa noite Boa noite Vivi Ângela Regina Boa noite Aldalemos Sada e Shirley Darlene da Silva Boa noite Minha querida Cheguei Tô ansiosa Beijo para o casal Beijão pra você também Márcia Fonseca Boa noite Val Ansiosa pra ver os hibis Com o pai Eu também Isartista Ansiosa pra ver os hibis Val Você pinta Magnolia Eu ainda não pintei Mas vou pintar sim Temos que pintar Todas as flores Né gente Isartista Boa noite Val Estou ligada na live Linda Já deixei o meu joinha Obrigada Marilei Brito Sony Boa noite Val Zé Xirai Minha querida Val É Por elogiar Minha pintura Feliz que estou Oxe Mas bem merecido Tudo muito lindo Ai Uma pintura sedutora Que seduz a gente A gente assim A primeira vista Angela Regina Nossa Eu vi esse vaso Da Shirley Amei Viu Como não é só eu E esse pessoal Tem que ir lá No teu canal Não se esqueçam não Gente Marley Weber Boa noite Val Zé Sueli Carvalho Boa noite Val Zé Deus abençoe Snop Mato Grosso Está muito calor Nossa É Sada Saba Angela Regina Boa noite Minhas queridas Luzia Fonseca Eu vi esse trabalho Da Shirley Ficou lindo Parabéns Ó Shirley Marley Weber Já dei meu joinha Valdete Pires Boa noite Charada Aqui do Espírito Santo Piuma Cidade das Conchas Que legal Um beijo pra você Chará Sueli Sazon Boa noite Val Boa noite Sueli Sorzano Não é Sazon Desculpa Sueli Beijo no coração Viu Pra me perdoar Marcelena Boa noite Val Também achei maravilhoso Aquele jarro Viu Maria Paula Boa noite De Macaparemba Pernambuco Abraço para todas Parabéns Terezinha Tchengo Boa noite Val Sua linda Boa noite Terezinha Sua linda Shirley Boa noite Dando boa noite Pro pessoal Isso aí Shirley Exartista Boa noite Val E Zé Pintura linda Que Deus abençoe Já deixei meu joinha Obrigada Obrigado pelo carinho Maria Paula Caça Brito Boa noite Val Amo assistir suas lives Que bom meu amor Neide Batista da Silva Oi Boa noite Val Boa noite Clenildo Afonso Beijos de Curitiba Beijos de Joaquim Távora Obrigada pelas figurinhas Pelas florzinhas Coraçãozinho Beijinho Obrigada gente Adoro isso Vera Ferreira Oi Val Deus abençoe você Comprei passadeiras Pra pintar Você nos inspira Sou de Cuiabá Mato Grosso Ai que bom Bora pintar passadeira Gente É maravilhoso Quando a gente acostuma A gente só quer pintar elas Mesmo porque elas são mais fáceis de vender Apesar da gente gastar muita tinta Mas é prazeroso trabalhar Desenhos grandes Eu tô tão acostumada Que o curso que eu tô ministrando pro pessoal As sexta-feiras Ai gente Eu fico botando as meninas pra pintar Cada um desenho Coitada de minhas alunas Mas eu amo Tô amando o resultado E elas tão mandando Elas tão pintando E mandando no Whatsapp Eu olho tudo Não é gente E respondo todas vocês Quando tem um errinho Eu mando ir arrumar lá Eliane Brunet Oi Val Boa noite Beijo no coração Beijo no seu coração também Marisa Rodrigues Também estou querendo Compre as passadeiras Para pintar Estas lives nos inspiram Então gente Qualquer coisa Depois me chama no Whatsapp A maioria de vocês aí Tem meu Whats Pode chamar Que eu passo o telefone Para vocês comprarem Eu também vendo elas desenhadas Às vezes eu atraso Demora Mas é porque É complicado a minha vida Eu sozinha Para um monte de coisa E eu não sei dizer não Não é nem pela questão Da necessidade Eu não gosto de dizer Que não Eu vou Eu faço Fico doente até Eu fico sem dormir Eu durmo falando Brigando O Zé coitado Estou roncando Quando eu durmo Preocupada Com alguma pendência Tem muita coisa ainda Para enviar Mas assim Estou enviando tudo Domingos Umas pinturas De Ludmilla Muito linda Também As pinturas dela É Depois você me dá O link dela Domingos Viu Uma Gonçalves Meu celular não está Conectando com A Wi-Fi Meus dados móveis Acabaram É só Entra em 16 Vou ligar O computador Beijos Meus amores Tá bom Minha linda Importante é você Estar nos assistindo No computador É até melhor mesmo Deixa eu ver Se tem muita gente Ah não Tá acabando Quer tá aí gente Não digita mais nada agora Deixa eu terminar aqui Silva Silvia Delfior Boa noite Val e Zé Beijos Um beijo Para você também Aldalemos Obrigada Pelos corações Pelas rosas Vanda Pantoja Bezerra Boa noite Amo suas pinturas Daqui de Monte Alegre Pará Beijo pro pessoal Do Pará E tem cliente aí No Pará Tereza Isabel Boa noite Val e Zé E a todos Boa noite Chile tá agradecendo O pessoal Que assistiram A pintura dela Faça mais Que a gente fica feliz Chile Val Suas aulas de sexta Estão maravilhosas Aliás Todas são Obrigada Meu amor Maria Maria Selma Ferreira De Sousa Boa noite Linda Boa noite Olha o hibisquinho Aqui Cris Artesanatos Oi Val Boa noite Teremos mais uma Belezura Amo seus trabalhos Obrigada Cris Eliane Pereira Boa noite Estou aqui assistindo Essa aula maravilhosa Aula linda Obrigada Linda Graça Brito Boa noite Val Estou doida Pra começar a pintar Amo suas lives Sou de Natal Rio Grande do Norte Ô meu anjo Que bom Bora pintar E eu já já vou começar Você tem umas que já estão agoniada e ansiosa Mas deixa eu deixar um pouquinho de carinho Para esse pessoal que está aqui assistindo Fátima Queiroz Boa noite Valzinha Boa noite Fátima Aminha Cardoso Boa noite Pra todos Sônia Ser Humano Ai que legal esse nome aqui Sônia Ser Humano Você é muito simpática Beijo Um beijo Querida Obrigada Lucimar dos Santos Boa noite Beijos Val Adoro seus trabalhos São maravilhosos Beijo pra vocês Tudinho aí Tá Bora pintar Tomara que eu consiga pintar os dois hipis Porque no dia do girassol era muito grande Gente Eu não consegui O braço já estava cansado Que agonia Né E a gente querendo fazer Vocês querendo ver É Deixa eu Olha Já fiz uma folha E ele tá aqui Eu vou levantar rapidinho Só pra mostrar aqui O desenho pra vocês Tá Eu gosto de mostrar Pra atiçar vocês Como o Zé diz O Zé gosta de dizer atiçar Deixa eu ver se eu consigo mostrar Olha Gente do céu Aqui tem um abrindo Ó Aí tem folhas Olha o tamanho desse Esse Aí tem botãozinhos E tem mais um aqui embaixo Bem grandão Olha Com folhas Bom É assim Aí aquele pintado Que vocês vão conseguir ver direitinho Tá Vai ser um projeto Ele é bem grande Então E também pode ser O projeto já na passadeira Vamos pintar Eu vou travar aqui o foco rapidinho Vou tirar da câmera Beijinho pra vocês Vamos pra pintura Vamos pra pintura agora Aí eu vou travar É pintança Tem até musiquinha de fundo Essa musiquinha foi o Zé que fez Pra minha Já tem mais duas Só não tivemos tempo ainda De colocar aqui Porque dá um trabalhozinho Pra ajustar tudo E deixar assim Pra ficar Durante toda a live Né A musiquinha Tocando Pra gente relaxar Eu vou fazer esse botão aqui Essa aqui Que tá começando a abrir Acho que ele vai fazer Parar de De tocar aí Direto Fica tocando duas É verdade Show Show Não É só tirar o volume Aqui ó Não Daí pra tocar Não é o volume da televisão Que tira Ah tá Pode ser Você mesmo ensinou Aparecida Gonçalves Boa noite Val Você está mais bonita Com o cabelo curto Como sempre Arrasando nas pinturas Obrigada meu anjo Também tô gostando Do meu cabelinho curto Mudar um pouquinho Mas as vezes Eu fico olhando Assim os vídeos E fico com saudade Daquela Da gadelha Ô gente Eu cortei Porque meu braço Tava duro Eu não conseguia Pentear mais E Ele é cacheado E ele ficava encaracolando E dava nozinho Eu penteava um pouquinho Aí não conseguia Meu braço Travou mesmo Eu não consigo levantar Mais o braço Pra cima Eu acho que Nem vou conseguir mais Mas eu não gosto De cabelo curto Eu gosto de cabelo Comprido Eu acho que deixa A gente mais charmosa Quando a gente Solta assim o cabelo Joga assim pro lado Tudo Eu não ligo pra questão Dizer Ah que envelhece Não Não ligo não Eu Eu gosto de cabelão A minha mãe morreu Com 80 anos O cabelo dela Tava já meio Ele não ficou branco Ficou grisalho Mas o cabelo dela Era Grande também Ela tinha ciúme Ela não deixava cortar Olha Passei a base Da frango Passei a base Da frango Agora vou fazer O hibisco Eu vou fazer Esse hibisco Amarelo Porque nós já temos Cor de rosa Eu já fiz Pro joguinho De banheiro Também Vermelho Então vou fazer Esse aqui Amarelo Talvez aquela De baixo Porque são duas Eu mude De cor Vamos ver O que vai dar É bom a gente Usar duas Tonalidades De amarelo Tipo o amarelo Cadmo E o amarelo Ouro Assim Pra encher E depois a gente Vem com o amarelo Ouro misturadinho Com o branco Que eu já tenho aqui Ou o amarelo Limão Pra fazer luz E um pouquinho De marfim De marfim Também Ó Esse aqui É o amarelo Ouro Com um pouquinho De branco Vê que ele Tá um pouquinho Diferente Tá E esse aqui É o amarelo Cadmo Pra Sombrinha Mais escurinha Eu posso usar Um pouquinho De siena Natural A gente pode Optar Por Cerâmica Caramelo Ou siena Natural Porque o hibisca É uma flor Que tem uma variedade Tão grande De espécies De tonalidades Tem um que tem Três cores É vermelho Vinho e branco Nossa Gente Tem demais Vocês sabem Tem um que é Todo dobradinho As folhas Ó Aqui por baixo De cada pétala Que ele já tá Definidinho Eu venho com Amarelo Cadmo Bem rente Essa aqui tá por cima Então eu venho aqui Ó Amarelo Cadmo E aí eu completo Aqui desse lado Com o amarelo Ouro Pode terminar De encher Com o amarelo Ouro Ó Aqui tá um pouquinho Mais forte Né Vamos lá Até Foi riscado Com giz Eu dei uma reforçada Em algum lugar Aqui com o lápis E aí ó Põe um pouquinho Do siena natural Também Por cima Do amarelo Cadmo E dá uma puxadinha Aqui Desse lado Mistura bem Que aí dá assim Aquele amarelo Queimado Que a gente quer Né Que a gente fala Quando a gente estudava Era amarelo Queimado E amarelo Claro Não tinha tanto amarelo Quando a gente Obrigada Chile Beijo no coração Eudesia Boa noite Boa noite Luciana Quem mais Que chegou Marocas Rodrigues Boa noite Clenilde Afonso Tá bom Pode ver na TV Mais um pouquinho Aqui de siena Aí por aqui A gente vai só Limpando o pincel Se não precisa lavar Amarelo Cadmo Essas mesclas Assim para não ficar Uma tonalidade Só É que embeleza Já aproveito Coloco aqui Desse lado Também Aqui saindo Da cépala Que ele também Tem cépala Coloca aqui Atrás E leva um pouco Para cima Entre as cépalas Se você tiver Muita habilidade Já na pintura Pode cobrir Aqui as cépalas E depois fazer Mas o ideal É deixar Seguir aqui O desenho Que já está Perfeitinho Ó Vai levando Agora vem Com amarelo Ouro De lá Para cá Da ponta Vai trazendo Vai envolvendo Não une aqui Deixa essa Separaçãozinha Para a gente Vim com o outro Amarelo Que aí a gente Já mata a cobra Com uma cajada Só Ó São os dizeres Que a gente Traz com a gente Do povo Mais antigo Que a gente Ó Aqui Amarelo Cádmico Ó Siena Siena natural Um pouco Aqui também Do siena Ó Tem uns Que é mais claro Para cá Para o início Das cépalas E para lá É mais escuro Enfim É como eu falei Tem uma infinidade Ó Ficou Ficou mescladinho A gente Vê que tem É Dois tons De amarelo Por enquanto Né Que vai ter mais Aqui eu estou Botando o amarelo Ouro Obrigada Marisa Rodrigues Eu não tenho Mais o negocinho De aplaudir Aqui Desde aquela vez Que deu aquele problema Gente Mas muito obrigado Pessoal Que está clicando No super chat E pela presença De todos vocês Eu agora Não vou ficar Lendo muito As mensagens Mas É Eu agradeço De coração A presença De todos vocês Amo seus trabalhos Deixa eu ver aqui Tereza Fátima Boa noite Val Amo todos Todos seus trabalhos E sua companhia Não perco Nadinha Das pinturas Suas E do Zé Abraço E beijo Santo Amaro São Paulo Beijo Santo Amaro São Paulo Conectado Silva Del Flor Val Você já ouviu falar Na medicina alternativa? Eu já fui curada De uma dor imensa No braço Ô meu anjo Remédios Eu não obtive a cura Ai eu já fiz Tanta coisa Gente Ai teve um amigo Que ficava assistindo A gente Foi lá No meu Whatsapp O Luiz Me ensinou Outros remédios Lá Nossa Foi muita coisa Não 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 Mas pro que tava Que eu tava Com tipói Até Olha Agora Eu venho Com esse amarelo Mais claro Que eu misturei Com um pouquinho De água Tá Vou botar Eu misturei Com um pouquinho De água Ou De branco Quer dizer E água Pra ficar Essa tonalidade Aí olha Ele Ele Faz a separação Certinho Que nem eu usei Lá no girassol Vocês lembram Que eu Coloquei Esse amarelo Pra definir As pétalas Do girassol Olha Aqui eu venho Definindo Colocando Uma Por cima Da outra Com esse Amarelo Mais claro Vocês podem Usar Amarelo Canário Tá O amarelo Canário Funciona Direitinho Hoje é fácil Né gente A gente Encontra Todas as cores De tinta Não precisa Tá misturando Quando a gente Precisa Mesmo Ó Tô clareando Um pouco Aqui também Aí vem Aqui ó Fazer Essa separação Aqui também Vou botar Um pouco Desse lado Esse aqui Não é complicado Não Essa aqui Tá De ladinho Sabe Dei umas Pinceladas Aqui O pistilo Tá pro lado De lá Não vai aparecer Também Agora eu vou fazer Aqui a As cepas Da flor Obrigado Obrigada Obrigada Eliana Boa noite Lucilene Dóris Novai Boa noite Val Pesquisa no Youtube Daniel Forjas Tem muitos Tem muitos Tem muitos Vídeos De pessoas Que estavam Com problemas Iguais Ao serem Se curar Tá bom Obrigada Olha Aqui eu tô Enchendo com O verde Pinheiro Pra ficar Bem escurinho E aí Depois eu venho Com o verde Mais claro Pra fazer Aquelas Definições Ele tem Essas Coisinhas Aqui Né O corpinho Aqui embaixo Que nem Que nem a rosa Que nem o botão De rosa Quando chega Bem aqui Nesse lugarzinho Do caule Ó Ele também Tem umas pontinhas Aqui Bom Esse aqui Que a gente Desenhou Olhando Tá Vocês vão ver Que tem uma variedade Muito grande Tem um bem Mais simples Que é mais fácil De pintar Eu já até pintei Ele aqui Ó Agora Eu pego O verde Abacate Tá Tá E vou fazendo Umas luzes Aqui Ó Com ele Pode ser O verde Folha Que vai ficar Lindíssimo Também Vou pegar Vou pegar Um pincelzinho Menor Muito Grande Isso aqui Você já Prontinho Deu super chat Não tem mais Aplausos No meu Ah Não tem Os aplausos Aí Não Faz tempo Mas é que Desde quando Tu reinstalou Você quer que eu ponha Agora não Eu já agradeci Oi Leonice Beijão pra você Maria Matoso Maria Matoso Parabéns Parabéns Muito lindo Sou de Rondônia Porto Velho Beijo Maria Matoso Aldenice Bonfim Boa noite Val Boa noite Aldenice Cheirinho Pra vocês Obrigada Meninas lindas Que estão aqui Tô colocando Agora Gente Vem aqui Um pouquinho Do verde pântano Só pra dar Assim Mais Beleza Nossa Florzinha Outro dia O Zé Deu um super chat Eu não vi Gente Ele ficou brabinho Com o Depois Eu não vi Zé Ai Contém Uma live Ai Eu dei Super chat Pra você Você não Viu Viu De todo mundo Menos o meu Jesus Ai Eu tive que Agradar ele Pra não Ficar bravo Comigo Olha que Amarelo Bonito Gente Não sei Se tá Parecendo Bonito Ai Pra vocês Mas Aqui Pra mim Tá Show Ó A gente Pega Um pincelzinho Mais Velhinho Que tem A pontinha Mais Assim Ó Tá Bem Gasto Tá Encardidinho Mas Assim Ele tem Um poder Ó De fazer Umas pontinhas Fininhas Ó Aqui Não precisa Porque Ó Porque Ele tá Ele tá Gato Ele já Tá Velhinho Aí Ele já Tá Durinho E quando A gente Vai Fazer Ele não Fica Molendo Virando Pra lá E pra cá Ele concorda Com tudo Com tudo Que a gente Faz Agora Pode Dar Uma Pincelada Melhor Depois Que Secar Vou Fazer Aqui Uma Dobrinha Com Amarelo Limão Umas Pinceladinhas Por aqui Ó Depois Que ele Secado Mais Umas Pinceladinhas Assim Em alguns Lugais Vamos Pra Essa Folha Aqui Nós não vamos ter feriado Não Tem muito serviço Pra concluir Gente Eu e o Zé Né Zé Não vamos ter feriado Estê Moreira Boa noite Val Zé E a todos Daniel Barbosa Oi Val Estou com saudades Estou adorando A aula Beijos e abraço Filomena Daniel Raquel Eu também Tava com saudade De vocês Se vocês Não me aparecessem Aqui hoje Amanhã Eu já ia dar um jeito De pedir Pra Elisângela Ligar Pra saber Notícias Que bom Cheiro Pra vocês Abraço Saudades Também Ó Passando A base O amaciante Né Dona Filomena Dona Filomena Chamar Era macia Então Aqui no meio Ó Eu vou colocar O verde panta No risquinho Do meio Da folha E vou levar Um pouco Pra lá Coloco um pouquinho Também Aqui Já puxo Também Pra cá Ela tem Uma Uma parte Viradinha Aqui Ó Já Escureci Também Aqui Ó E vou trazendo Espalhando Pra não Ficar Marcado Agora Eu venho Com verde Pinheiro Cada pincelada Que eu deixo Já deixo A pontinha Porque ela Tem umas Serrilhas E grande E eu quero fazer As serrilhas Cada pincelada Já vou deixando A pontinha Lá Depois eu venho Com o pincel Menor Ainda E vou arrumando Melhor Ainda Essas Essas Pontinhas Envolve Aqui No verde Mais escuro Ó Essa parte Aqui Eu vou Colocar O verde Musgo Assim E nessa Aqui Que tem A dobrinha Eu vou Colocar O verde Verde abacate Ele tá Tão Grosso Nossa Não enraleci Não sei Se minha amiga Célia Regina Tá aqui Assistindo Hoje é Aniversário Dela Quero desejar Muitas Felicidades Tem também A Wanda Lá Do grupo Família Da Arte Que é Aniversário Dela Parabéns Wanda Com certeza Ela não tá Aí Mas se tiver Tô deixando Aqui o meu Grande abraço E dizer Que você é Muito especial Pra gente Lá no grupo Tá Já deixei Um cartão Lá Mas quero Deixar O meu Abraço Aqui Também E toda A felicidade Do mundo Você merece Minha amiga Célia Daqui De Joaquim Tavra Também É aniversário Delas Ó A dobrinha Eu destaquei Ela aqui Com o verde Abacaxi Aqui desse lado Eu botei um pouquinho De verde pinheiro Bem embaixo Tá Pra poder Dar aquela Erguidinha Aqui A levantadinha Nela Ela é grande A gente vai Arrumando Aí ó Com a tinta Na parte de cima Do pincel A gente pode fazer Já assim Tipo uma Nervura Ó A tinta Tá na parte De cima Do pincel E aqui Desse lado Também Ó Um pouquinho Agora Com o verde Musgo Eu vou Dar uma Clareada Aqui no meio De cada De cada É Cépala Nervura Quer dizer A gente confunde Nossa Muita coisa Pra gravar Clareando Um pouquinho Mais Com O verde Musgo Pra cá Nem precisa Ficar Muito Definido Agora Um pouquinho De verde Abacate Mais próximo Aqui De cada Nervurinha Tá Não precisa Aceler Ela toda Assim Aí Aqui Desse lado Também Bem pertinho Da Da Nervura Ó Mais pertinho Da Da Levanta Então, um pouquinho mais de verde pântano aqui também. Aí, eu já trago o galhinho pra cá e trago também o daqui já e vamos pintar agora um hibiscão. Ó. Aldalemos, boa noite, rainha das rosas. Ixi, Maria, não sou, não. Beijo, Alda. Vi uma Gonçalves, boa noite, Alda. Luz de Fortuna. Gosto muito de amarelo. Essa rosa tá linda. Mas não é uma rosa, meu amor. É um hibisco. É um hibisco. Agora que vai aparecer o hibisco, tá? Agora que nós vamos pintar ele. Essa passadeira é bem bonita, bem legal, gente. Só que ela não é grossa como aquelas que a gente pintava antes. Elas são fininhas, mas ela é mais gostosa de pintar. Ela é ótima pra caminho de mesa. Não é muito boa pra chão, não. Porque ela é mais fina. Mas ela é bem boa. Ela é bem acabadinha, olha. Vamos pro hibisco agora. Obrigada pelos corações. Muito amor e carinho pra vocês também. Tá. Eu vou passar a base. Deixa eu ver. Vou começar aqui desse lado, tá? Essa é a charmosa, viu, gente? Ela tem dobras. Beiradinha caindo por cima da outra. Pétala sobreposta. Tá muito legal esse desenho. Vou fazer essas duas aqui primeiro, tá? Tá. Ah, esse aqui é meu pincel nele, tinta verde. Então. Vamos de amarelo cádimo primeiro, né? Olha, essa pétala aqui tá por baixo dessas duas, ó. Será que eu não tô ficando com a mão em cima? Acho que não, né? E aqui, ó, também coloco ele. Essa aqui, ela tem uma dobrinha. Eu passo o amarelo por trás da dobrinha e levo pra lá, assim. Não emendo pra não me perder depois, tá? Ó, faço isso também. Deixo sempre essa partezinha mais clara. Maria Silva, boa noite, minha flor. Tudo bem? Hoje estou ligadinha também. Beijo no coração e um abraço no Zé. Beijo pra ti também, flor. Delícias da Neuza Valzinha. Que bisco lindo. Vai ficar lindo mesmo. Já que ele aparece, né? Agora vamos pra essa aqui, ó. Que tá por baixo dessa. Vou colocar a base da Fran Almeida. Que nós usamos muito a base pra pintar as passadeiras, né? Principalmente quando o arranjo é assim bem grande. O desenho é grande. E a gente tá trabalhando esses tapetes de tiar. Porque tem as tramas mais elevadas. E a gente precisa umedecer com ele. Porque ele não passa do desenho, né? Pra poder vir fazendo a pintura. Aí sim a tinta absorve, que é uma delícia. Ó. Por trás. A mesma coisa aqui. Eu deixo um pouquinho mais clara. Aí eu venho assim, ó. Com o amarelo cardimor. Olha. Agora tem essa aqui. Mas primeiro a gente vai fazer a parte de lá. Eu venho com o amarelo. Olha a diferença sem a base, né? Sem o clareador. Não dá. Tem que ter ele. Passar aqui na pétala. Quase que eu ia fazer hibisco roxo, gente. Mas assim, as flores na cor lilás, são poucas pessoas que gostam. Lilás, azul. O pessoal gosta mais é de amarelo e vermelho. De verdade. É amarelo e vermelho. Aí depois é em cor de rosas. Então, amarelo. Pode vir lá da ponta, trazendo de lá pra cá. Esse é o amarelo cardimor, que eu tô trabalhando. Primeiro, né? Aí eu vou dar aqui pra lá também com ele. Esse aqui que tem no meio é o pistilo. Agora eu vou colocar o amarelo ouro aqui no meio, onde eu deixei mais claro, ó. Então, é aqui e nas pontas, tá? E esse jeito aqui. Onde a gente deixou mais claro, a gente vem com o amarelo ouro. Marisa Prates, boa noite, Val. Boa noite, menino feio. Boa noite, Val e Zé. Obrigada pelos maravilhosos, Marisa. Gildete, amo o lilás, Val. É, né? Joana de Arque Ambroso. Amo o hibisco. Que bom! Agora, um pouco de siena natural. Pra poder definir aqui, é, cada pétala. Fazer a separação certinho, né? Por enquanto. Ó. Colocar aqui dentro também um pouco. Ó. Vai de dentro pra fora, ó. Vai saindo assim. Agora, vamos fazer essa parte aqui de cima. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, eu vou colocar o amarelo ouro. E que esse aqui é uma pétala que virou, tá dobradinha pra lá. Pra dar aquele charmezinho do girassol, né? E esse aqui também tem, desse lado, ó. Se vocês seguirem, assim, passo a passo, vocês vão conseguir pintar aí. Do jeitinho que eu tô explicando. Qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo. Né? Mas que vai dar certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Lourdes Fortuna, Zé Passupiques, Daval, por favor. Deixa eu passar aqui pra você. Mas tá bem embaixo, gente. Bem no cantinho do vídeo. É... Do lado direito. É, tá bem grandão. Ó, tá aqui, ó. Bem no lugar que tá essa tinta. Desse lado aqui, eu vou colocar um pouquinho de siena também. Agora, a gente vem fazendo isso aqui, ó, com o amarelo mais claro. Passa com o pincel de ladinho, depois a gente vai e vem. Não precisa marcar muito, né? Ó, aqui na definição eu coloco também esse amarelo. Eu vou falar amarelo canário, fica mais fácil pra vocês, né? É tipo uma nevura que tem, mas é tom sobre tom. Ó, a definição aqui de uma pétala pra outra. Aqui eu já tô botando um pouquinho, assim, nessas pontinhas e trazendo também. Não precisa ser em todas. Só bem assim onde faz a curvinha, assim. Aí, traz, ó. Aqui é assim. Essa pétala tá assim, né? Então, essas listrinhas, que é tipo uma nevura, elas vêm assim. Acompanhando o formato da pétala. Aqui também, ó. É assim. Pincel em pézinho. Aí, vai fazendo os risquinhos. Pode fazer com pincel menor. Obrigada, Chile. A Chile já colocou aí meu pix. Obrigada. Eu acho que é porque tem gente... É muito pequenininho, não dá pra ver mesmo. Eu gosto de flor amarela. Um. 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 Ó Acentuando aqui a dobrinha Aqui desse lado eu coloco um pouco mais do siena Agora eu vou fazer Oi Fran, boa noite miguinha Já falei aqui da tua base pro pessoal É Shirley, nos conhecemos um dia que você tava pintando rosas amarelas Eu tenho até a foto desse quadro aqui em casa Eu vou colocar aqui um pouco também desse siena Algumas pinceladinhas Não precisa muita coisa Em cada encontro aqui de cada pétala E também no meio das curvas Uma casquinha de tinta Que ela já tá no finalzinho Essas mescladinhas embelezam bem Ó É muito pouquinho a tinta no pincel Pra gente vir fazendo esses detalhes Tá? Já fiz com o amarelo Com o amarelo mais claro E agora eu tô fazendo com o siena Agora eu vou fazer a pétala aqui de baixo E depois completar tudo aqui Amarelo cálculo de baixo pra cima Mas eu preciso passar a base Senão a coisa não anda Ele muda de formato Mas ele sempre tem as cinco pétalas O liro geralmente são seis Tenil da Afonso Só falta eu conhecer ela Lindona Chile Verdade Tanta gente aí que a gente quer conhecer Imaculada Perdigão Obrigada Mila Varejão Lindo demais Obrigada Obrigada Bete Não Maria Aparecida Não é no emborrachado É na passadeira de tiá De tiá Olha Aqui embaixo Amarelo cálculo De baixo pra cima De baixo pra cima Depois que eu preencher aqui Eu venho com esse siena natural Mais pra cá um pouquinho Pra poder terminar de encher Aqui eu já venho com esse amarelo mais claro Tá bom? Vamos lá. Cadê? Ó, aqui tô colocando umas pinceladinhas com siena também. Observe assim, onde tem sempre aquelas curvinhas, essas coisinhas, a gente coloca um pouquinho do tom mais escuro, tá? Que é pra dar profundidade, fazer os vincos, as ondulaçõezinhas das pétalas, pra gente pelo menos tentar aproximar um pouquinho dela mesma. A gente não tá fazendo uma pintura realista, tá fazendo aqui o possível pra deixar ela mais parecidinha com o hibisco, né? Aqui desse lado também eu tô colocando, ó, um pouco do siena embaixo, que é em cima do amarelo cádimo. Tá mesclando. Agora deixa eu vir pro outro amarelo. A dobrinha, ó. Aqui tem outra. Essa aqui é uma pétala aqui na frente. Ela tava meia viradona assim pra cá, né? Que isso, velho? Esqueci que tava o volume ligado. Olá, velho. Ah, eu tô colocando aqui no teu celular, no teu live. Sueli Carvalho, que linda, estou amando o Val, que bom. Sueli Figueiredo, boa noite, Val e Zé Arantes. Abraços, amigas, tá muito linda. Obrigada. Obrigada. Dorcas Rodrigues, que lindo. Clenildo Afonso, eu vou conhecer lindões e lindonas. Venha mesmo. Venha mesmo. Reforçando aqui a beleza dele, né? Olha as pinceladas com o amarelo mais claro. Olha as pinceladas. Você tá trabalhando ali atrás do balcão. Obrigada, gente. Ixi, quando botar o pistilho e o cabinho, hein? Ai, que delícia. Eu quis dar essas pinceladas com o amarelo cálido, pra ele não ficar muito... Eu queria que ele ficasse meio envelhecido. Eu acho que fica legal, né? Então, vamos para o pistilho. O pistilho, eu vou usar o amarelo cádimo. Eu acho que eu vou dar umas pinceladinhas com cerâmica. Eu vou tentar, gente. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê esse cerâmica ali? Só aqui dentro dele. Espera aí. Vamos de pincel pequenininho, que de repente pode não ficar legal. A gente pinta mais é rosa, né? Quando vai pintar as outras folhas. A gente tem um pouquinho de receio em fazer bobagem. Mas eu acho que vai ficar maravilhoso. E tá ficando mesmo, olha. Um pouco do cerâmica, ó. É mesmo. Eu recomendo, eu recomendo. É, eu acho que tava faltando um tom assim nele. Então, depois que faz daquele jeitinho, aí vem com o cerâmica e dá umas pinceladas assim. Que ele fica mais bonito. Eu gostei. Em cima do siena, tá? Pincelzinho só sujinho que dá certo. Agora vamos para o pistilo. Um pouquinho de cerâmica aqui em cima do siena e vem com ele, ó. Faz ele todo cerâmica. Vai levando com o pincel durinho. Esse pincel aqui tá durinho. Ele não precisa ficar muito fininho porque a flor é bem grande aqui, ó. Obrigada, Raimundinha. Maria José, obrigada. Domingo, sábado. Domingo, sábado. Quem pode, pode. Quem não pode fazer essa lindeza, se sacode. Oh, meu Deus. Esse domingo é uma graça. Pensei que tu tivesse era no São João, domingos. Hoje? Acabou pra ir já? No Maranhão, mês de julho todinho. Difícil parar já lá, gente. Olha, eu vou colocar um pouquinho de preto bem aqui, ó. Pra poder destacar o pistilo. Aqui atrás, nessas pétalazinhas que estão bem profundas, bem escondidinho. Também a gente dá umas pinceladinhas assim com o preto. Agora eu vou fazer desse lado aqui o risquinho completo, vou até em cima. Eu quero meu hibisco bem enfeitadinho. Uma puxadinha. Pra arrumar. Aquele chifrinho que tem em cima. Agora, com esse amarelo ouro, a gente vem fazendo umas batidinhas. Faz assim, ó. Pega o cerâmica. De um lado, o amarelo ouro. Do outro lado, cerâmica, ó. Tá? Daí faz aquelas batidinhas que já dá aquele efeitozinho bem legal. Ó. Pincel número dois. De um lado, o amarelo. Do outro lado, o cerâmica. Pode bater aqui em cima do pistilo também. É, muita fogueira. Muitas fogueiras e dança. É gostoso demais. Conheço. Juscimara. Juscimara, como você tira o risco deste tamanho. Ah, Juscimara. Eu vou olhando por outro e vou fazendo. Quando eu não dou conta, o Zé faz pra mim. É... Na passadeira mesmo, ó. Isso aqui é giz. É com giz que a gente desenha. É esse giz aqui. Aí depois eu passo o lápis quando precisa. E é assim. A gente vai batendo a cabeça aqui e vai fazendo os projetos. Eu peguei um papel. Ó. Papelzinho. Aí fiz aqui mais ou menos. Ele é mais ou menos assim. Aí depois que cria esse projeto aqui no papel, a gente vai pra passadeira e vai fazendo. Olhando pra algum lá na internet. Posição, né? Pra gente ir fazendo. Olha, gente. Aqui eu tô dando umas pinceladinhas com o amarelo no meio. O amarelo ouro. No meio do pistilo. Achei de detalhezinho, né? Mas a gente... Ó, ele tem assim uns espininhos. Isso aqui ele pode botar aí sem medo. Pega uma imagem de um e vão copiando aí detalhezinhos que vocês conseguem. Às vezes a gente não pega, tem medo. Mas não adianta, gente. A gente vai olhando. Cada vez que a gente for fazendo, a gente vai olhando e vai copiando alguns detalhezinhos. Assim a gente vai conhecendo as cores. Ó, o amarelo-limão. Por aqui uns pinguinhos assim com o amarelo-limão. E se a gente for enfeitar, parece tanta coisinha pra gente fazer, né? Só que demora demais. Vou tirar essas pontas daqui. Ó, bem aqui eu vou colocar um pouquinho de mafim pra dar uma iluminada. Aqui nessa dobrinha também. Um pouco aqui, ó. Um pouco aqui. Pra cá, pra este lado não. Só desse lado mesmo, esse pouco de luz. Agora, vamos puxar pra lá. Ó o outro aqui, grandão também. Deixa eu ver que horas são. 21 e 20. Vamos começar a fazer o outro. Obrigada, gente! Vamos fazer esse outro aí. Ah, deixa eu fazer esse botão aqui rapidinho. Que ele tá diferente daquele lá, né? Aqui no quintal tinha um hibisco roxo. Mas, enquanto o meu sogro não cortou, não sossegou. Ai, gente! Eu tenho essas coisas. Quando a gente vê, ele já cortou. Aqui desse lado é o amarelo-cádimo. Desse lado aqui também, um pouco de cádimo. Aí, um pouquinho de cerâmica de siena. Vou colocar um pouquinho de cerâmica também. E aqui na ponta, o amarelo mais claro, o canário. O botão de rosa é quase no formato de uma coxinha, né? De uma gota. Esse aqui, ele já é mais assim, compridinho. O do lírio já é oval. É bem oval. Ó, vou fazer umas pontinhas. Que tem lá umas pontinhas assim nele. Tô usando verde pinheiro. Pincel em pézinho, ele já tá bem gato, tá fininho. Então, como é um desenho grande, dá pra gente aproveitar os pincéis. É mais durinho pra fazer. Ó, e deixar já pontinha. Onde não conseguir fazer essa pontinha, pega um pincelzinho mais velhinho. E vem que dá certo. Tá bom? Agora, o verde abacate. Vamos colocar no meio aqui, ó. No meio de cada cepa lá, ó. No meio, pra dar um volume. No meio desse, vai e vem. Sem emendar, tá? Deixa a separaçãozinha escura. E aqui também, ó. Fez isso, já tá legal. Aí, vem pro talinho aqui. Cabinho. Coloca também um pouquinho. E agora, com o pincel fininho, velhinho. É... Vem afinando mais essas pontinhas. Fazendo acabamento, ó. Isso. Aqui, ele fica atrás de uma folha. E tem uma folha pequenininha aqui também. Que perto dos botões, eles têm um monte de folhinhas assim pequenininha. Mas eu vou fazer o outro hibisco pra vocês verem. Tem que dar tempo, né? Já fiz uma folha ali. Quem tá chegando agora, depois assiste o começo da pintura. Porque tem uma diferente ali. Quando eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas eu já quero deixar essa outra flor aqui pintada. Aí... Olha! Que um biscão! É... Eu vou despejar logo aqui, ó. Pra ser mais rápido. Porque o negócio é bem grande, né? Então, eu despejo no meio. Venho rapidinho com o pituar. E vou espalhando toda a base. Assim... Meu bem! Excelente. Gente... Cortei! Tem uma aula de hibisco que eu fiz Com o Zé, cor de rosa Já faz um tempinho, mas ficou bem legal Eu acho que é um dos vídeos mais visualizados Aqui do nosso canal, do meu canal Vamos lá Começando com o amarelo cádimo Aqui tem dobra, eu levo assim Passando por baixo de cada pétala Vou fazendo primeiro quem está por dentro Quem está por trás Aqui também Esse aqui está em uma posição diferente Esse aqui está mais bonito Aqui também já coloco um pouco Esse aqui é o pistilo Sem emendar Para depois eu vim com a outra tonalidade Perder Os traços Esse aqui Ele virou essa parte Para lá que ficou uma graça Vou pegar mais amarelo cádimo Rosilene Val, este pique do cantinho do vídeo É, meu amor Perpétua Boa noite, minha linda Deus abençoe Mãos abençoadas por Deus Você também, minha rosa Sara Val, você me fez lembrar Eu tinha um canteiro lindo de margaridas Viajei no seu solo Capinou tudo Que tristeza Isso porque vocês não sabem Eu vou focar dos sogros Meu sogro Um dia eu plantei uma cebolinha Estava a coisa mais linda A cebolinha Eu ia no mercado Comprar cebolinha Para botar na comida Para não mexer na minha cebolinha Porque eu não queria tirar ainda Aí um dia eu olhei Estava tudo depenado Estava só os tronquinhos Cheguei lá na cozinha E ele olhou para mim E disse Fia, já colhi cebolinha Está tudinho aí Em cima da mesa Estavam as folhinhas da cebolinha Tudinho Ai, gente Quase chorei Fiquei brava Eu falei Ai, não vou mais plantar não, Zé Só para passar raiva Você lembra, Zé? Se puxar Agora a linda estava assim Você está na molinha É É Nossa Eu quase chorei, gente Porque eu sempre gostei De ter coentro Que eu adoro Coentro até em salada E cebolinha Gosto também Aquelas pimentas Que não cheira Que só arde Porque peixe Sem aquelas pimentas Não é a mesma coisa Pronto Trabalhei o amarelo cádimo Mas meu sogro Ele surpreende a gente Quando a gente vê Ele já fez O estrago Maria Marina Assis Val Eu sou de Votorantim Eu estou sempre Assistindo seus vídeos Eu estou aprendendo com você Obrigada por você existir Ô meu amor Obrigada por você existir também Todos que estão aqui Ai gente Juscimara Eu E vai Muita tinta Você compra de pote Eu compro os potes Grandes Querida De 250 ml Né Chile Não gosta De coentro Eu adoro Com peixe Pois olha Lá no nordeste Tudo quanto é peixe É com coentro Viu Gosto de Comer lá no restaurante Cheiro verde Que tem em São Luís Ai que delícias Peixadas Pronto filha Já colhi A cebolinha Ai meu Deus Deu até dor de barriga Eu fui pra minha casa Quase chorei Daí a sogra olhou pra mim Ela viu que eu não gostei da situação Ficou quietinha Ela ainda tava viva Tô colocando siena em cima do Do amarelo Cadmo Viu gente E aqui atrás Ó Também Agora eu vou trabalhar O amarelo ouro E depois um pouquinho Do Amarelo ouro Com um pouquinho Do amarelo canário E depois um pouquinho De cerâmica Não é perpétua É uma delícia Aqui amarelo ouro Esqueci de botar um pouco Do amarelo cádimo Aqui na ponta Também Vamos lá Deixa eu botar Ó De lá pra cá Tá Que Essa parte aqui Fica mais claro Né Como eu fiz lá No primeiro Aqui Fica um pouquinho Mais claro Amarelo cádimo Amarelo cádimo Que eu tô trabalhando Aqui nas pontas Ah já tinta né gente É grande Mas são só dois É rápido Não vai gastar Tanta tinta Ana Lúcia Me chamou Ana Lúcia Lica Silva Tá pintando Clemilda Que bom É gostoso Pintar a noite Né Ó gente Aqui amarelo ouro No meio De cada uma Um pouco De amarelo ouro Ó Naquele lá Eu já deixei Mais claro Pra fazer isso Aqui como eu tô fazendo Com mais pressa Deixa eu folgar Um dia desses aí Que a gente vai passar Uma tarde junto Aqui no Youtube Hoje eu tava falando Isso com o Zé Uma tarde comigo Eu pintando E conversando Com vocês Olha gente Que legal Que fica O amarelo ouro Aqui no meio O amarelo ouro É tudo Né Ele é muito lindo Agora vamos Novamente De siena De dentro Pra fora Deixando Ficar assim Uns riscos Então vamos agora Pra aquela parte Que é nas pontas Né Que a gente coloca Assim ó Ó Atrás de cada Viradinha A gente coloca Um pouco do ciano E vai trazendo Assim por meio Coloca na parte De baixo Do pincel E vai trazendo Assim por meio Coloca aqui De baixo Da pétala Pra ficar Bem escurinho Um pouquinho mais Escurinho Pra sobrepor Ó Agora vamos Pra um pouquinho Do cerâmica Também Né Como a gente Fez lá Que ficou Mais bonito Coloca aqui Dentro Desse lado Aqui também Aí vocês vão Observando Eu tô fazendo As pinceladas E vocês fazem Aí Direitinho Quando tem algo Pra gente olhar Ver alguém Fazendo Se torna Um pouquinho Mais fácil Um Tipo É E aí Tá com sono, Zé? Não, não é sono não Ai, eu tô com um pouquinho de sede Eu esqueci de trazer Oi, Rivete Boa noite, Val e toda a gente que estão aqui Presente, cheguei atrasada Oh, meu Deus Ana Lúcia Meu sobrenome é Coentro Também gosto do Coentro Ah é, que legal Zilda Sousa, tá muito lindo, Val Você é show, obrigada Obrigada, Shirley Tenilda Não tem Nós só se atreve É, Zilda Vou mandar Coentro pra você, Val Aqui tem pra dar com o pau Adoro também Ai, gente Que legal Vamos fazer as dobras do negócio aqui Primeiro eu vou Fazer os Os efeitos aqui com o amarelo mais claro, né Ó, vem daqui, ó Pra cá Puxando aqui pra baixo Deixando os tracinhos Ó Aqui tem uma dobrinha, ó Eu não vou botar essa dobra, não Eu vou deixar assim Aqui já tem uma Deixa eu arrumar aqui Peraí Isso Não gostei daquela dobra ali, não Ainda bem que meu sogro não assiste, né Mas não fica bravo comigo, não Aqui sim Eu quero a dobrinha Ó E ela vem aqui assim Clarear um pouco aqui com o amarelo canário Essa aqui também tem, ó Uma dobrinha E aí 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 Aí depois eu acostumei Agora eu já Já ando assim Até com roupa que nem é de frio Quando tá um pouco frio Agora quando tá muito não tem jeito A gente tem que correr na tarde agasalho mesmo Não tem condições Vou trazer mais cerâmica aqui Pra afinar um pouquinho mais esse pistilho Aqui também Pego um pouco de cerâmica É assim mesmo Num lugar tá frio matando Num outro lugar tá quente Cozinhando, escaldante Aí é assim A gente chega lá no calor Ai que saudade do friozinho Quando chega no friozinho Ai que saudade do calor É difícil Deus acertar Mas a gente se vira né gente Se vira no frio Se vira no calor A gente vai procurando as adaptações E vai conseguindo Sobreviver Rivete O coentro fortalece as pâncreas Ah é Melhorando a ação Da insulina Quem come o coentro Pode não ficar diabético Assim como eu tenho 69 anos E não sou diabética Ah é Poxa vida Faz tempo que eu não como amiga Eu preciso arranjar o gênio Mas eu já tenho um lugarzinho Pra plantar E vou comprar a semente E vou fazer Mas aqui o pessoal Não gosta mesmo Os paranaenses Eu como sou maranhense Eu amo De paixão Meu coentrinho O Zé fica torcendo Pra nem brotar Quando eu planto É que não Eu quero até reprecer comigo Olha gente Aqui um pouquinho do preto Pra destacar o pistilo Quando a gente coloca Ele já aparece Aí pode fazer aqui No início Dessas pétalas Aqui Nessas divisões Pode botar um pouquinho Do preto Que ele ajuda A fazer um destaque Mas cautela Viu O preto é exagerado Tem que ter cuidado É quase nada de tinta No pincel Assim Amando ele As pinceladinhas aqui Com amarelo Essa O alencrim Ele só é gostoso Com carne de porco Nossa Um pouquinho Uma feijoada Dá um sabor Você pode até botar A carne de porco Fresquinha Com ele Que fica Tudo de bom Alencrim Eu gosto Gosto em saladinha Também de legumes Assim cozido Ó Com o Tô fazendo com cerâmica Aqui Aí aquele pincelzinho Número dois Ou número quatro Porque é uma flor Grandona Coloca de um lado O amarelo E do outro lado O cerâmica E faz aqui As batidinhas Ó De um lado Cerâmica Do outro lado Amarelo E vem fazendo Essas batidinhas Alguém pediu lanche Aqui na pontinha Põe também Com amarelo Deixa tá um pouquinho De cerâmica No pincel Que fica melhor ainda Quando a gente bate Com os dois No pincel Já fica Daí aquele efeito Zinho Que tem Né E por aqui Também pode vir Fazendo Assim Uns Pequenininhos Ele também Tem assim Tipo Uns Mini Espinho Como esse aqui É grande Destaca Cada detalhe Né Que tem Nele Ó Uns Eu não botei Naquele lado Depois eu coloco Uns Minis Espinho Que não é Espinho É molinho Eles são Molinhos Agora vamos Com um pouquinho De mafin Aqui Desse Lado Ó O pincel Vem assim De lado É Aqui Também Um pouco Aqui Exagerado Um pincel Tão Grande Gente Faça Um print Olha Fazendo Um print De uma flor Dessa Vocês Conseguem Pintar Ai Vou botar Um pouquinho Desse lado Aqui Gente Tem uma Coisa Que tem Muito Desenho Lá No Pinterest É De Hibisco Porque O pessoal É uma das flores Que eles Usam Muito Para Tatuagem Tem Bastante Desenho É Só Procurar Desenho Para Tatuagem Vocês Vão Achar Um monte Hibisco Vocês Vão Achar De monte Para Pintar Em Toalha De banho Para Pintar Em Até Mesmo Em paninho De Prato Aqui Eu Estou Melhorando Um Pouquinho Essa Viradinha Deixa eu Reforçar Aqui Um Pouquinho Essa Dobrinha Ó Mãe Hibisco 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 Obrigada, assada A folha eu já fiz uma lá pra vocês Né, meus amores Então, a gente vai parar por aqui Façam e manda pra mim no atis, tá? Eu gosto de ver quando vocês fazem Fico feliz demais Adoro ver o trabalho de vocês Sexta-feira a gente se encontra aqui novamente Na nossa aula de sexta Deixa eu botar mais um pinceladinho aqui com preto Pra sobrepor Se não aparece direito o pestilo Ó, umas pinceladas com amarelo-limão No meio Umas pinceladinhas assim Eu vou levantar ele pra vocês verem Tá? Porque assim, aqui embaixo da câmera não fica muito legal Mas quando a gente olha assim Nossa, aí dá aquele Essa passadeira, ela é um pouquinho mole Deixa eu ver Vou botar aqui Olha o tamanho disto, gente Não, assim que dá pra ver Vou deitar Fica mais fácil Olha Aqui embaixo No canto tem umas folhas E aí depois de pronto Tudo isso, imagina Aí na próxima eu mostro pra vocês E a próxima aula de terça-feira Vai ser flor de... É pitaia, né, seu nome? É Flor de pitaia Vamos lá, gente Me ajuda Participa desse desafio comigo Se eu errar aqui, vocês me ensinam daí, viu? Gostaram do hibisco? Amarelão Ai, que lindo, né? Ainda vou dar umas pinceladas assim com o mafim Mais nesse Eu gostei mais nesse De baixo Né? Essas pinceladas assim com o mafim Ficou mais bonito É assim mesmo A gente vai descobrindo, né? Ele não é muito fácil de pintar Tem Eles Tem uns que são mais difíceis, né? Eu tô com roupinha de dormir Tem nada não Deixa eu ver quem tá aqui aí Ainda Domingos Qual vai ser a próxima aula? Adoraria ser copo de leite Não é copo de leite Vai ser flor de pitaia Obrigada, Fran Milton Guanabara Júnior Muito lindo Cor forte Um bom contraste Belíssima aula Parabéns, senhora Val Obrigada, Milton Silzinha Obrigada, meu amor Gildete Lima Lindo Clenil da Afonso Obrigada Maria de Lourdes Lindo trabalho Parabéns Beijos É Fran Lindo demais Amiga Muito obrigada Perpeta Dizendo que amor Que maravilha Jusimara Maravilhoso É Adorçada Gratidão Sempre Gente Um beijo enorme No coração De cada uma De vocês Obrigada Pelo carinho De sempre Que bom Que vocês gostaram Um dia Vou pintar eles Roxos Tá Cheiro Beijo Vão assistir A novela De vocês Quem tiver Com calor Ventilador E ar-condicionado Quem tiver Com frio Coberta E lençol De orelha Beijo Pra vocês Fiquem com Deus É